A gente tem um investimento muito forte em infraestrutura, somos investidores de longo prazo, então demanda muito capital, então no ano passado a gente investiu na ordem de 2,5 bilhões de reais, esse ano a gente deve ter por volta de 2,7 bilhões de reais e para os próximos anos também a gente vislumbra um investimento dessa magnitude. Então é bastante investimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que a carga chegue de uma maneira mais eficiente nos portos, nas cidades e que as pessoas gastem menos tempo para ir de um lugar para o outro. Então o Brasil tem uma carência muito grande de infraestrutura e a Arteris está para solucionar esse gap, para trazer competitividade para o Brasil. A gente tem alguns projetos interessantes de inovação, a empresa é bastante focada no ESG, então a gente está com o asfalto reciclado, então quando a gente retira o asfalto que já está danificado, a gente processa para reutilizar, então isso aí é menos emissão de carbono, então a gente reduz a pegada de carbono. A gente também está com um projeto de inovação para colocar outros componentes dentro do asfalto para que a gente aumente a durabilidade e consuma menos. Tem uma parte de substituição energética, então as nossas praças de pedágio todas já têm o teto com placas solares para que a gente produza a nossa própria energia. Então a gente olha também a infraestrutura como um meio sustentável. A gente sabe que quando a gente tem uma infraestrutura adequada, a gente vai ajudar indiretamente porque os usuários vão gastar menos combustível para ir para o ponto A ou ponto B, mas também a gente tem na parte de asfalto um investimento muito grande em inovação para ter novas soluções que consumam menos insumos que são derivados de petróleo, que tem um componente de carbono muito forte. destacaria esse processo que a gente chama do RAP, que é o asfalto reciclado, que é um projeto inovador que a gente tem, já com bastante êxito, utilizando em Minas Gerais, em São Paulo, esse processo. É um processo mais rápido, então uma das preocupações que a gente tem é que o processo tradicional a gente tem que fechar a rodovia por um período grande e a Arteris atua em rodovias que são bastante movimentadas. O caso da BR-101 na região de Florianópolis, Itajaí, então a gente tem que fazer uma atuação que é muito rápida. Então essa alternativa, além de ser benéfica para a questão de meio ambiente, ela também permite que a gente possa atuar e a gente reduza o impacto para o usuário do fechamento da pista. Olha, a gente é um concessionário de longo prazo, então somos investidores de longo prazo. A empresa não é uma empresa construtora. Então o que a gente quer e a gente acredita é que esse investimento de infraestrutura vai ter impacto positivo no PIB e que isso vai gerar mais fluxo de veículos e que esses fluxos de veículos gerem retorno também para Arteris. Então a gente trabalha bastante junto com as comunidades para entender as demandas que a sociedade tem de infraestrutura. Então quando a gente trabalha num projeto de 30 anos, quando a gente começa o projeto, as cidades têm uma característica e depois de 10 anos elas têm outras demandas, porque uma fábrica chegou, foi instalado um novo polo e a empresa tem que se adequar dentro do contrato de concessão para propor novos investimentos junto com a sociedade para que a rodovia possa atender de maneira eficiente as demandas e que a gente possa ter um fluxo fluido entre o ponto A e o ponto B do origem e destino das pessoas. Sempre procuramos contratar o máximo possível mão de obra local. Então, por exemplo, no contorno de Florianópolis aproximadamente 75% da mão de obra é mão de obra local. E por que isso é bom? A gente incentiva a economia local e o incentivo da economia local para a gente que é concessionário é muito bom, porque o crescimento dessas cidades gera fluxo de transporte que no futuro vai gerar tráfego na nossa rodovia e vai gerar receita para a gente. Então, na medida do possível, a gente busca buscar tanto trabalhadores locais quanto fornecedores locais, empresas que estão ali, que vão ser mais competitivas por questão de logística, que entendem mais a comunidade. Então, a gente sabe de que, às vezes, a infraestrutura gera algum impacto e um fornecedor que entende que está inserido ele ajuda a que o investimento gere o menor impacto possível ao entender bem toda a dinâmica da região.